Agora, atravessando a ponte, ali é só ver só o top do Mont Marcos, lá da igreja do Sacricórpio, lá no fundo, ó. Vai ver só o top dela, o cara ali consertando o pneu da bicicleta que furou. Vista bonita aí, a lovia, ó. Vem com a torre de perda no fundo. E aqui a gente tá na praça dos Invaridos, que a senhora já veio aqui comigo, ó. Aqui era a praça onde tinha aquela roda gigante. A roda gigante ficava aqui, ó. Tiraram ela. Olha aí, que contendo bonito. Tá vendo aqui como é que é o sol, ó. Coisa linda. Vai ver o chão de Elizei aqui de novo, ó. Tô lançando muito de bicicleta, né, mãe? Ô, meu Deus do céu! E agora, vamos que vamos. Vamos continuar, vai passar ali na frente do Louvre. Tchau, tchau.